Ha ha ha, aham, sem estresse, vamos falar de amor, vamos falar de amor, Taylor, e quando O amor é sincero, ele sempre se completa, essa é pra todos casalzinhos de quebrada, daquele jeitinho Eu tô me convidando pra tua vida, espere ao meu bem que cê aceite, só quero que isso dure para sempre, a cada dia que passa cê não sai da minha mente, não importa o momento hora ou lugar, rasguei o calendário para o tempo não passar, e a cada sonho que tenho você estará, só te peço ao seu lado eu quero estar Ha ha ha, no shopping assistir um filminho, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, no shopping assistir um filminho, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, é com a com você eu tô suave, eu acho que encontrei em mim a cara a metade, e essa agora vai sendo pra aqueles casalzinhos que é de verdade, que encarar o amor e não só a maldade, prefere o compromisso e não só sacanagem, da mesma forma que ganha o amor, tem a preocupação de ter a reciprocidade, no shopping assistir um filme, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, no shopping assistir um filminho, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, essa daqui é pra você, eu me apaixonei por você, rouba minha brisa, os meus panos, o destino me mostra o quanto eu quero te ter, me peico no teu beijo garota, flutuo e não sinto os meus pés, você é poesia garota, me faz brisar na onda, drive até o chat, no shopping assistir um filminho, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, no shopping assistir um filminho, em casa fica abraçadinho, momentos que é daquele jeitinho, eu e você nunca vai ter um fim, nunca vai ter um fim, vem comigo garota, é com você, do R&B até o jazz. Tchau. Tchau.